O Diversidade visitou semana passada a cidade de Lagoa Seca e lá a nossa equipe conheceu uma personagem muito interessante. Trata-se de Dona Maria Fernandes. Ela é uma verdadeira guardiã da imagem da Virgem dos Pobres naquele município. Confira na matéria especial de hoje. Eu sou Maria Fernandes, tomo conta da Santinha há muitos anos e até hoje estou levando e os padres tudo satisfeitos. Os olhos tristes da fita rodando no gravador E a voz da santa dizendo O que é que eu estou fazendo Cair em cima desse andor E a voz da santa dizendo O que é que eu estou fazendo Cair em cima desse andor Já estou dentro de 80 anos E vim para aqui, ainda vim muito novinha e já estou dentro da idade todinha Mas estou ajeitando ela A tinta pinta o asfalto E feita uma motorista É a Virgem dos Pobres Para potreger os pobres Até hoje estamos potrejando dela E não falta ninguém Faço bem a limpezinha nela Trato as toainhas Trato dela tudo direitinho E os padres tudo tem satisfação Eu já faz No tempo que o padre morreu Já faz uns 20 anos a mais Que eu estou aqui Eu vendo vela Vendo a santinha Que eles voltaram para cá para eu vender Vendo o livro Dela Vendo as fitinhas Somente Olha lá no movimento da telegação Vem todo dia Venho de manhã Venho de tarde Na segunda-feira de noite Tem a novena dela Viu? Sete horas da noite Mas é cheio De canto a canto Aí só é o dia que mais vem Quando é no domingo É o dia todinho que eu estou aqui No domingo é gente É gente Eu já tenho neto, tenho filho Meus filhos já estão todos casados Minha filha Eu tenho uma filha Já está casada Moro com uma nora e um filho O que é que eu estou fazendo Lá em cima O que é que eles dizem? Acha bom E diz assim Mãe e minha nora Cuidado Digo Não meu filho Eu estou de gente boa Tem esse homem aí Que tem muito cuidado de mim Tem esses outros aí De burro acharia Se acharam uma zoada aqui Vem bater aqui E estou bem Graças a Deus E a voz A santa Dizendo Mas graças a Deus Que o povo Todo mundo Me quer bem Nunca tive raiva de ninguém Estou aqui Todo mundo é bom Se um não der certo Eu fico na minha calada E aqui vou levando Até quando Deus quiser Tem gente que pede Mas eu disse Não Cada cá Faça seu peditório E tanta gente Que vem aqui Dizem que é cansado O peditório dela Porque vem gente daqui De Brasília Vem gente de São Paulo Do Rio de Janeiro É cheio aqui Todo fim de ano E estou aqui Até quando Deus quiser Todas as vezes Até hoje O que eu pedei Fui atendido Comprou a velhinha para? Para acender para ela Se Deus quiser Quero vir muitas vezes aqui É Acender mais e mais Mais e mais velhas para ela Todos os dias estamos por aqui E até hoje E estou satisfeita de coração A tinta pinta o asfalto E feita a uma motorija Eu já acabei de ver Que eu estou muito ruim Muito doente Me peço a ela Que ela me ajude E ela me ajuda Ela me ajuda até hoje Em tudo Que eu peço a ela Estou aqui até quando Deus quiser Quando Deus não quiser Eu saio E os padres Tudo se acham de feito Mas que é meu Que é dele, né? É De nada Magnificat A tinta pinta o asfalto